Música Galera, um encontro no centro de Lauro de Freitas Ele tá rolando a Feira Livre da Agricultura Familiar Olha só uma cliente aqui Tudo bem? Seja bem-vindo a LFTV E aí você tá gostando dessa ideia? Adorando, isso era uma ideia que era pra ser aplicada todo final de semana Uau! Tô querendo de 15 em 15, mas ela quer de semana em semana? Tem que ser, porque isso aí movimenta a economia Traz o agricultor pro centro, pra área urbana Movimenta Isso aqui é bom e é bom pra gente também Tá vindo aí, prefeita Mãe Magra Machu Que tá dizendo a população de Lauro de Freitas Que quer essa Feira da Agricultura Familiar toda semana na Praça de Lauro, né? Com certeza, foi uma boa ideia Maravilha, tô adorando, já fiz a minha feira Olha Maria, vamos lá por aqui, tem mais aqui Aí você tá gostando, pai? Eu vou gostar, eu peguei uma melancia ali já Chupou? Degustei a melancia Você chupou? Não, não, degustei a melancia Você não chupou a melancia? Degustei a melancia ali Ele degustou a melancia, valeu da LFTV, RTV, parceiro, véi É nenhuma? E aí você? Tudo bem, meu amigo Estamos aqui neste momento Para podermos prestigiarmos A Prefeitura de Lauro de Freitas A Secretária de Ação Social O Darcy Santana A nossa Prefeita Moema Gramacho Que tem feito diferente no nosso município Que tem feito que Lauro de Freitas Vinha crescer de forma extraordinária Beleza, tá aí a galera toda aqui Aí meu irmão, tudo bem? Como é que tá aí? Você tá gostando de estar na feira da Agricultura Familiar? Eu sou produtor rural Você é produtor rural? Que legal! O que é que você planta? Cana, abacaxi, banana? O que é que você planta? Rúcula, cebolinha, coentro, telamiúdo, tomate cereja, aimpi, berinjela, milho, mamão, coco Vixe, aí eu lhe pergunto A pessoa que quer comprar hoje o tempero e não quer ir para o mercado, aqui é mais barato? Muito mais barato e de qualidade Quanto é? Sem agrotóxico? Puro, totalmente orgânico Orgânico? E quanto é o moiozinho? Baratinho, o cliente diz o preço Cinquenta centavos se compra? A partir, com certeza A partir de cinquenta centavos você compra isso aqui, ó A partir de cinquenta centavos você compra isso aqui Nessa feira da Agricultura Familiar Ó pra aqui Ó a partir de cinquenta centavos Ó pra isso Ó pra isso Eu vou levar um bocado Pronto Cinco conto eu vou levar aqui um saco, né? Com certeza Não é pra tababã não De coisa Qualquer lugar, um pouco a quatro, cinco reais na nossa mão Dois reais um coco seco Coco seco é quanto? Dois reais Dois reais um coco seco pra você fazer o seu mingau Fazer aquele seu, certo Seu, é, como é que chama? Chá de burro Chá de burro Você faz chá de burro? Nunca usar chá de burro Muito bom Muito bom A gente tá por aqui Olha só as mulheres aqui Essas mulheres maravilhosas Tudo bem, minhas queridas Vocês são agric... Por favor, chegue pra frente Vocês são agricultoras? Eu não Eu sou... Abre e comprar? Criente Criente? O que você acha dessa feira? Eu vou olhar, né? Porque eu tô chegando agora 50 centavos o moinho aí, rapaz? Pronto, eu vou comprar Uau, é um bocado de coisa e com dois reais Dois reais quer dizer que ninguém... Dois reais o mole é grande O mole é, um dois reais Um real, 50 centavos Um real, a gente vende tudo Tem até que 50 centavos? Pimenta Ave Maria É aquele molho de lambão, hein? Tudo que você precisa Misericórdia É... Também tem noni Também cuido da saúde Entendeu? Então pronto Boa toque Mas você acha que toda semana tinha que ter? Eu gostaria O povo Toda semana Sexta-feira Gostaria de terça-feira fixa Mas nós não conseguimos ainda Não peça pra prefeita Moe Magra Eu vou pedir a prefeita Solicitar Porque nós plantamos E precisamos Vender Ei, lá LFTV A gente se vê Por isso ela precisa vender Eu tô com uma das aqui Que faz parte da Secretaria de Agricultura Tudo bem, minha flor? Como é a sua graça? O Dona Paula Ô, Dona Paula Eu quero perguntar pra você Vai ser toda semana Ou vai ser de 15 em 15 essa feira? Na verdade é assim A feira é administrada pela Secretaria Social, né? Que é a Secretaria da Santana E a gente tem um projeto Que é a feira cada 15 dias Sendo que uma fixa Uma vez por mês fixa neste local E outra A segunda-feira do mês É sempre em local variado Quer dizer que essa feira É uma feira circular Uma feira circular Eu tô falando Porque passou um carro de som ali Todo lugar tem um perturbado É uma feira circular Não, na LFTV a gente vê Quer dizer que hoje ela tá no centro Amanhã ela vai tá em Tiga Depois vai tá em Portão É desse jeito? Uma vez por mês Ela vai tá fixa aqui São duas mensais Uma vai tá fixa aqui E a segunda vai tá circulando Em outros bairros Portão, Área Branca Aqui ainda fica um pouco esquecida a batata Mas a Secretaria que tem compromisso Com os agricultores do município É a Sendés Você foi na minha área ontem Você viu que a gente tem uma área Daquela imensa E não temos condições A gente precisa de tratores Precisa de bomba aqui Que a gente vem sofrendo aqui Ao longo do tempo Mas hoje a gente tem uma Secretaria Que realmente se preocupa Com os agricultores do município Esse é o Negolinho Quando ele fala É uma cinema Quanto é aqui? 50 centavos? Esse aí é 1 real E esse daqui? Esse aí é rúcula Tudo orgânico Aí é 1 real também E esse aqui? 50 centavos Até que filho falou 50 centavos Esse olho de borracha E esse aqui? Aí é 2 reais Que é cebolinha Rapaz, é muita cebolinha E essa aqui Que serve para tudo? O couve também é 2 reais Amém, Maria, tudo isso Você encontra aqui na Feira Familiar Sabe? Sabe de onde? De Lauro de Preta